Fala, meus amigos da Katia, isso aqui que a gente fala, eu, o Ju, que eu tô trazendo mais de vocês, e hoje aqui gente, eu tô trazendo mais um vídeo de, bo, não, bogei aqui, é, Rival, Rival Stone, isso aí, Rival Stone. E dessa, e dessa, sabe o que aconteceu dessa vez? Ah. Eu já tenho meu Diolgan e já tenho o lugar onde vai ficar, eu sou, eu sou da organização, cara, eu já sei o lugar onde vai ficar a organização, cara, mano. Você tá preparado? Sério? Eu já fiz aquilo no nosso, basicamente eu já fiz o lugar da Katia, né, é basicamente só porque eu só botei um baú, uma, pra eu chiquei pra uma cama. Tu vai tentar fazer o quê do maluco? Gente. Hein? Gente, pera. Vocês viram isso, gente? Cadê? Ah, cadê? Ó, Juca. Eu vou ter que dar game, eu vou ter que dar barra give. Eu vou ter que dar game mod, porque eu quero ver se tem uma coisinha aqui, rapidão, que se tiver vai ser bom pra ti. Tá, eu sei que nesse addon aqui, eu não sei como pega, mas eu sei que tem o Guedomazô. Ouviu? Aham, pega aí, eu tô fazendo uma coisa. Não sei se ele tá bugado, mas eu acho que tem certeza que tem. Ó, cara, eu já vou fazer aqui o meu karma que eu tô com o Jogun e aí depois eu já sou da organização cara. Não tem o Guedom, não tem o Guedomazô. Eu vou testar aqui, gente. Não tô pegando do mapa. Só um teste, Guedom. É o Renegão, Guedom. Como assim? Estátua Guedô. É a estátua do Guedomazô? Eu vou testar aqui, eu tô indo pra longe. Aí eu vou ter que pegar minha cobriga de ketchup de novo, porque as pessoas digam aqui do vídeo que do nada a minha cobriga de ketchup sumiu. E aí, Juca, funciona o Guedomazô? Pode dar de repente só pra, eu não vou, eu não vou, tô, tô, pera, eu vou sair da organização cara, sair da organização cara, pode sim. Eu tô na crafting table. Posso usar aqui o Guedomazô? Não pode, é bem longe da organização cara. Cadê? Usei. Já usei. Aconteceu nada? Nada. Joga ele aqui. Já joguei, eu já joguei ele. Não aconteceu nada? Nada. No meu não aconteceu nada, e o teu? No meu também não. Deixa eu pegar minha cobriga. Ô, Davi, agora que eu vi, tem uma missão no último app. Qual? Qual? É o seguinte, a gente tem que... Ah, eu sou uma mula, eu fiz cheia do Google. Davi, tu vai ter que olhar pra mim, eu só sei que a gente podia pegar uma espada, que a gente quisesse. Tu olha pra mim, hein? A gente tem que matar o Shukaku e a gente pode pegar qualquer espada. Beleza, deixa eu dar aqui, ó. Se tu quiser modificar a missão dele, mas eu acho que essa aí tá suave. Não, não tá suave. E principalmente pra mim que precisa de chakra. Eu tenho que pegar o Shukaku. Eu vou sair ganhando, cara. O Shukaku aqui, o Shukaku aqui. E eu já vou pegar minha cobriga Kichopo. Porque eu não vou aguentar o Shukaku, não. O Shukaku aqui, eu vou spawnar ele aqui. E eu vou dar spawn point. Não dá TV Min, que eu tô na organização, cara. Ah, ele é invisível. A gente vai ter que trocar a missão. Eu acho que não é não, pega aí. É sim, o meu é. Vamos trocar a missão, ele é invisível. Vamos botar Matatabi, pode ser? Ah, verdade. Só dá que eu roubei aí, porque os Shukaku ficam aqui na minha base. Tu tá no coisa? Beleza. Tá, pode ser Matatabi então. Depois eu já tava no criativo. Tu vai ter vantagem. Ah, que droga. Gostei, eu vou matar Matatabi. Eu vou virar sentiuro, que dá certo. Game, mod... Jamais, eu não vou... Nossa, o Kakashi tá matando Matatabi pra mim. Mentira, o Kakashi tá matando Matatabi. Eu tenho que ficar com carbo, mano. Eu sou muito burro. Por que eu quero matar Matatabi sem carbo? Ah, o meu plano é o olho da lua, né? Eu tenho que lembrar dessa parte. Eu tenho que fazer o olho da lua. O meu é destruir o mundo ninja. E olha que eu tô com... Calma. E eu tô com o meu... Ô, Juca. Eu tô com o karma do Boruto, Juca. Ai, eu vou morrer. Ai, eu tô morrendo. Ai, minha bunda Matatabi. Mano, eu nunca vi um bicho que corre tanto. Estilo água. Nossa, que sorte. Estilo água. Eu tenho estilo água. Nossa, o Zabuza. Que droga, que droga, véi. Eu tô com um milhão de bichos aqui. Eu tô matando Matatabi. Afinal, eu quero... Eu quero invocar... Do que o quê? Na verdade, o plano dos caras lá era ter todos os bichos pra si, né? Eles querem invocar o diabo. Por que eu não tô matando? Eu quero conseguir destruir o mundo ninja. Eu vou destruir o mundo ninja. E você vai ser um deles. E todo mundo que é da Katzki também vai ser. Não só isso. Eu duvido muito, Davi. Desculpa. Ah, bom. Eu já matei minha Matatabi. Deixa eu já pegar aqui. E eu já sei que espada eu vou pegar. Não, cara. Eles têm o... Aquele chifre lá 2. O coisa 2. O Karma 2. O quê? Eles têm o Karma 2. Os caras da organização cara. Aquele lá que é tipo um chifre. Não. É só o... Só o Boruto que tem, né? Deixa eu pegar. Deixa eu ver aqui. Posso ver as espadas? Pera. Pode. Aqueles lá que tem... Aqueles lá que tem um mangá que aparece o Boruto e o Kawaki com uma coisa lá. Pera aí. Tô botando todos os meus itens pra organizar. Sabe? Então. Aqueles lá. Não. Olha, eu acho que eu vou pegar... Eu acho que eu vou pegar essa daqui. Ou o Garra Gigi. E aí, Juca? Eles têm? Não. O Boruto tem, mas os caras não. Entendo, entendo. Então, pera. É. Tá. Eu acho que eu vou ter que matar os abuzas e a racuna. Ah! Por que eu tô matando coisas e se eu preciso matar? Eu não sei qual eu quero. Eu não sei se eu quero a... A Gumbai ou a Samerada. Tem que saber? Tu quer o quê? A Gumbai e a Samerada? Eu... Eu vou pegar a Gumbai. Ah, eu sou Madara, meu irmão. Eu sou... Eu vou pegar algum... Eu não vou pegar. Eu já sei que eu vou pegar. Depois eu pego... Depois eu aprendo a fazer a... A Samerada, que é do Kizami. Depois eu tenho que fazer a Force Tripla, que é do Hidan. Mas, por enquanto... A mais fácil é fazer a espada do Zabuzan. E, na verdade, o Madara, basicamente, ele é a Gatakatsu, né? Porque ele... Ô, Zabuzan! É, né? Ele manipulou toda... Ô, Zabuzan, mata aí a Matata, por favor. Ô, Davi, posso dar de repente? Ah, não. Não pode. Me avisa quando eu puder. É, que eu quero te mostrar a minha Gumbai. Qual era a recompensa mesmo? Como eu esqueci agora? Qualquer espada. Ah, é. Qualquer espada, né? É. Eu já até sei que eu vou pegar. Matatabi, sai daqui. Eu tô traindo minha Matatabi pra longe. Aí, foi. Pode dar TP. Pega aí, barra. TP. Que isso, velho? O carinha jogou água aqui. O carinha jogou água. Olha. É, tá, pega. Essa é a Gumbai. É, eu vou pegar mesmo aqui. Eu acho que... Talvez eu pegue a Gumbai ou talvez uma outra lá que tem. Caraca, que top. Eu vou pegar a Gumbai ou uma outra que tem. Eu não sei. Eu tô pensando ainda. Ah, velho. Tá difícil, julga. Quer ajuda aí? Eu te ajudo com uma recompensa, né? Que recompensa? Eu poder pegar a tua espada. Não. Então não me ajuda. Se não, se não eu vou querer. O que que vai adiantar matar? É verdade. E aí, já deu os 10 minutos? Não, tá no nome. Mas eu vou cortar, gente. Pra não perder essa parte. Deu, é. Nem aparece direito pra vocês, né? Deixa eu... Ah, eu... O que que eu tô correndo aqui? É mais tarde da barra que tu. Vamos. Morreu. Aí, sorte. Que sorte. Tu vai ser a Tchuriki da Matatabi? Não, tu não... Tu vai ser a Tchuriki da Descalda, acertei? É, eu vou tentar. Mas eu quero ser a Tchuriki de todas as vidas, né? É tudo bem. É. Ah, agora o Sasuke me dá a cultura. Mas a Gumbai é a minha Satsuki. Um dia tu vai ser da... Um dia tu vai me ajudar. Entendeu? Mas por enquanto fica quietinho. Obrigado. Deixa eu tentar já o pó que a minha Matatabi aqui. Eu já vou tentando fazer esse Tchuriki dela. Como é que... Ah. Pega. É isso que eu consigo. Acho que é só... Eu consegui até... Ah, lascou, mano. Eu tô muito lascado. Por quê? Porque eu vou ter que conseguir missão. Ser Tchuriki. Tchuriki eu vou poder ser, mas o... Ser... Tipo... Cara, eu acho essa aqui... Eu acho a do Kabuto bem legal, mas ela tá bugada, né? Então... A do Hidan, eu tenho certeza que eu não tenho nada. Essa aqui eu vou eliminar da lista. E essa Katana aqui que eu também vou eliminar da lista. Eu já tenho a Matatabi nível máximo usável, porque esse é o buga, gente. Eu fico gigantão, a Matatabi forma gigantona, mas a buga toda a textura, nada a ver. É, eu tô... É, eu tô... Eu tô... Sim, sim, sim. Eu tô pensando entre duas. Eu tô pensando na do... Um pai e do Matatabi. Mano, eu tô muito... Eu posso dar TP? Pera, pode. Mano, eu tô indo muito de mim mesmo. Eu já escolhi a minha. A TP? Olha isso. Tá pedra. E o que é isso? É poder. Davi? Ai, vou te pegar a costinha. Não vai conseguir. Ô, Davi, eu tô muito mais forte que tu. Por quê? O que que tu tem mais forte que eu? Deixa eu te aviso isso. Aqui, ó. Dá pra ele morrer de novo? O cara é ridículo, mano. Nossa. A Matatabi é muito melhor. Ô, gente, o que que vocês acham que a gente estabeleceu uma regra? Que também vai ajudar o Davi se ele quiser ficar forte. A partir do manto 2, quando tu pegar 30 TP, tu vai ter que jogar... Tu vai ter que tirar eles, mas tu consegue a forma máxima. Tipo, aquela forma boazona da Biju. Arricodou? Arricodou. Beleza. Concorda, Davi? Eu concordo, mas eu tenho que fazer uma coisa aqui ainda. Eu vou fazer... Na verdade, eu preciso voltar pra organização cara. Só que não vai deixar. Não. Vou morrer agora. Ai. Vem com as... Gente, agora eu preciso fazer TP, então. Eu matei? Ah, não matei, não. Vai, mata. O que que eu tô fazendo? Aí, tchau. Vou pra organização cara. Beleza. Tá, se eu fico boladão, né, gente? Então, eu vou fazer missão aqui. Aqui, ó, gente. Olha isso, gente. Ele tá jogando... Ele tava tentando me jogar enxerto. Essa espada me deixa muito mais rápido pra mim. Voltar pra organização cara. Sabe que essa espada que tu tá é a da Tentei, né? Hã? Essa espada que tu tá é a da Tentei. É, essa mesmo. Oi. Esse diabo aqui, ele dropa outros negócios. Aqui, aqui. Já morre o Neide também. Boa. Ah, ele me deixa lento por causa dos 8 kg. Mas, gente, tá rapidão aqui. Lembra, se você tá gostando da Tentei, já deixa o like. Ah, não. O Gara que jogaria. O Gara vai jogar o que, caramba? Ele jogaria. Deixa eu botar ali. Ah, Itaidi também. Eu tô sem a minha Gumbaya. Óbvio que eu não vou dar quase nada de dano no Gara. Sabe que a Gumbaya é a espada do Madara, né? O ninja mais poderoso do mundo ninja. Nossa, mano. Eu tô aqui na organização. Cara, o que se eu fizer aqui? O que acontece, gente? Eu vou... Eu vou aqui, gente. Eu vou fazendo mais itens pra nossa organização. Ah, Katsuki. Boa. Eu vou ter uma coisa aqui que eu tenho certeza que tu não vai ter. Ah. Tá escutando? Katsuki, eu posso dar barra fonte ou parmizão 20? 20? Não, mas eu tô 19 por causa que a vó tá bugada. Ah, pode. Pode sim. Por causa que diz tocar no chão. E aí, quando eu não consigo tocar no chão, entendeu? Entendi. Eu quero ver uma coisa aqui rapidão. Olha, a roupa do Madara não combinaria muito comigo, né? Não, não combinaria muito comigo. Então, o da Barra Function aqui, né, gente? O que que mais combina comigo? Eu não tenho nada pra combinar comigo aqui, né? Infelizmente, não. Apega a Barra Function. Eu quero fazer uma coisa aqui. Que isso? É um monte de jambu, mano. Que desgraça é essa? É um monte mesmo, mano. Mas não é pouquinho, não. Ainda são fortes, mano. Essas desgraças são fortinhas. Eu quero fazer um negócio aqui. Meu Deus, me dei. Me dei. Quando o cara desbugar, eu já tenho o meu. Meu chacrinho tira. Como assim? Que isso, mano? A missão 20 é uma cobra. Sério? Espera, se eu... Quero ir uma coisa aqui também. É uma cobra boa. Gente, esse episódio acaba quando eu dou uma taça. Desgraça. Eu joguei. Eu quero testar um negócio aqui. Mano, não, não vai acabar não. Porque esse episódio eu decidi que vai ter... Mas vai acabar sim. Tá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aí, Juca. Eu aprendi a fazer um jutsu. Sabe um jutsu que eu aprendi a fazer? Depois tem que baixar os crafts. Eu aprendi a fazer o jutsu, o Edo Tensei. Ouviu, Juca? Ouvi, ouvi, ouvi. Ah, não, vem cá. O que é isso, Hashirama? Para a gente tacar madeira na minha casa aqui, Hashirama. É para o lixo, Hashirama. Ô, tu espalha um Hashirama? É, eu consigo espalhar o Hashirama e o... O coisa. E o Tobirama. Quer um estilo madeira? Procura o meu Edo Tensei, Juca. Fazer a última missão do dia, 21. Quer derrotar o Orotimaru. Ah, o Orotimaru. Meu Deus, vai para o Game Mod, Davi. Davi, vai para o Game Mod. Hashirama, desgraça! Ó, Juca. Hum. Juca. O quê? Hashirama é do mal. Ah, o Orotimaru também é do mal. Ah, não me diga. Ele que invocou o Hashirama. Ah, tá entendendo. Gente, então eu vou acabar o vídeo por aqui. De uma tataba mega estranha aqui. Só deixa eu tirar a chuva para acabar o vídeo. Dou aqui. Então é isso. Eu vou ter vídeo por aqui. Valeu! Falou! E fui! E aí 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 E aí